Olá pessoal, bora aí falar sobre o Ultimate FIFA 22, rapaziada, vamos aí falar sobre o conteúdo de hoje, o que a EA mandou aí pra gente, tá? Antes de começar o vídeo, eu só peço aquele like se você gosta do meu conteúdo, se você curte aí as minhas dicas de trade, o meu conteúdo que eu tenho trazido bastante aqui pra vocês. Deixa o like que fortalece e motiva aí a cada vez mais melhorar os vídeos e trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? Então bora pro conteúdo de hoje. Bom, rapaziada, recebemos aí o Pato, né? Pato. Ei, São Paulo, eles estão pedindo um jogador do Brasil, mínimo classificação 85, mínimo de entrosamento 65, não é tão alto entrosamento, então é bem fácil de fazer aqui. E é só um time que eles estão pedindo mesmo? Rapaziada, veio muito barato, veio muito barato, tá? Vale a pena fazer sim. Bora ver aí quanto ele tá custando no Futebeam já. Bom, rapaziada, tá saindo bem barato aqui, ó. Tá saindo 74 mil coins no PS4, 81 mil coins no Xbox e 77 mil coins aí no PC. Esse é o time mais barato, tá? Nesse exato momento aí pra fazer o Alexandre Pato. Vale muito a pena, vale muito a pena. Bom, rapaziada, eles também renovaram aí o 85 mais 10 vezes. Vale a pena fazer? Vale a pena. A mesma coisa, renovou, ó lá, um jogador da seleção da semana ou da temporada. Mínimo classificação 87, mínimo de entrosamento 55. Que é o vale a pena fazer? Vale a pena se você tiver forragem no seu time aí. Vale muito a pena porque esses packs aqui tá bem bugado, tá? O time mais barato nesse exato momento tá custando 105 mil coins no PS4, 110 mil coins no Xbox e 114 mil coins no PC, tá? Pra fazer aí o 85 mais 10 vezes. Vale a pena? Vale muito a pena. Se você tiver já forragem aí no seu clube, beleza? Faz aí as melhorias 82 mais que ainda tá ativo, né? Pra você conseguir fazer as suas forragens pra vocês mandarem nesse SBC, beleza? Nada de novidade aqui na escudo de Icon, né? Garantia de Icon 93 mais aí não mudou nada. É o mesmo Icon que já estava ativo. São elencos, os mesmos elencos, 1,86, 2,87 e 1,88. Vale a pena, rapaziada? Vou falar real pra vocês. Não vale a pena fazer. Então, provavelmente a gente vai ver uma queda aí nas forragens altas, tá? Isso é muito legal que a gente consegue fazer nossos investimentos. Hoje mesmo, vocês têm que prestar atenção aí. Vou até chamar vocês aqui pra perto de mim. Hoje, provavelmente vai abrir uma janela de compra de forragem, tá? Então, presta atenção aí no mercado. Olha o Footbeam, fica vendo a queda. Espero o pessoal terminar a WL. Porque hoje tem WL, tem Squad Battles. Então, assim, vai ter muito pack sendo aberto. E aí a gente pode ver as forragens caindo. E lembrando, hoje é o último dia da gente receber tanto pack assim, né? Então, premiação, que é a Squad, que é a WL. Então, vale a pena aí vocês darem uma olhada no mercado, tá bom? Pra vocês fazerem os seus investimentos. Fiquem ligados lá no meu Insta. Qualquer coisa, eu posto lá também algumas dicas pra vocês que não fazem parte do grupo de trade, tá? Lá o pessoal do nosso grupo de trade já vai estar bem vestido. E lembrando, né, pessoal? Se você quer começar bem aí no FIFA 23, até o dia 22 de setembro, você tem que estar no nosso grupo pra continuar aí ganhando muitas coisas comigo. Desde o início até o fim, beleza? E lembrando, só tem quatro vagas agora, tá, rapaziada? Pro plano anual. Então, com desconto. Você tem que entrar aí pra você não ficar de fora, beleza? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. E eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de